A abertura da Feira Casa e Construção 2024 foi realizada às 18h com a presença de autoridades convidadas, empresários e lideranças regionais. A cerimônia foi no hall de entrada para o novo pavilhão da indústria e comércio do Parque de Exposições, ambiente climatizado e preparado para acolher grandes eventos a partir de agora. O prefeito Robson Cantu falou sobre a oportunidade que a feira permite aos empresários do setor que mais gera emprego na economia atual. É diferente, é uma cidade que está mostrando para o Brasil que nós estamos fora da curva. Se fala em crise aqui, se fala em trabalho, porque nós temos empresários visionários, empresários que gostam de ver um futuro melhor, pessoas que não vamos perder para um asiático, nem para um americano e nem nada para um europeu, porque aqui nós podemos. E Pato Branco está mostrando para o mundo que nós temos como conquistar o mundo e trazer o mundo conhecer Pato Branco. A Feira Casa e Construção segue até domingo, fazendo história como o primeiro evento realizado no Centro Regional de Eventos Astério e Gon, recém-inaugurados. É um prazer, eu digo um orgulho para nós como associação empresarial, representando aqui a CCO, que compõe outras entidades, abrir esse espaço, que é um vetor sim de desenvolvimento para a nossa cidade e para a nossa região, ambiente amplo, perfeito para a realização de esses e vários outros eventos. A Feira Casa e Construção 2024 apresenta ao público as tendências e inovações da arquitetura, engenharia, setor moveleiro, imobiliário, design, decoração e serviços de Pato Branco e região sudoeste do Paraná. A Feira Setorial segue até domingo, dia 14, com programação diversificada, que inclui ainda ciclo de seminários e espaço gastronômico, que torna o evento uma oportunidade para conhecer as tendências da construção civil e uma excelente opção de lazer para a família. Lideranças empresariais da região, como o presidente da Cassispar, empresário do viziense Edilberto Minsk, visitaram a feira e se disseram impressionados com a estrutura e potencial do evento. Estou bastante impressionado, em dois sentidos, primeiro pela estrutura nova, que foi apresentada nesta noite também para toda a região, para todo o sudoeste, digamos assim, e também com a qualidade do evento. A gente acompanha várias feiras em vários municípios, aqui tem um ponto que a gente exalta muito, que é a setorização das feiras. Isso está muito forte, isso é o futuro, é a tendência, os setores se organizarem e apresentarem as suas especialidades. E o município de Pato Branco está de parabéns, por mais que o presidente Luan falou desses cinco anos sem feira, mas eu acho que isso trouxe um profissionalismo e um amadurecimento para a Casa e Construção aqui de Pato Branco. A feira Casa e Construção está hoje entre os maiores eventos do Estado no setor de construção civil. Uma feira setorial consolidada enquanto oportunidade de negócios e vitrine para as empresas do setor. O novo pavilhão da indústria e comércio, Astério Rigon, recebeu investimentos de R$ 20 milhões que asseguram uma estrutura moderna e que será palco de grandes eventos fomentando a economia local e regional, consolidando a posição de Pato Branco como polo regional de desenvolvimento. Apoio de Pato Branco